Bora? Cores do mar Festa do sol Vida é fazer Todo sonho brilha ser feliz No teu colo do rio E depois a colher Senta o seu colorido Brinquedo de papel Achei Cores do mar Festa do sol Vida é fazer Todo sonho brilha ser feliz No seu colo do rio E depois acordar Sendo o seu colorido Brinquedo de papel É o magia Por mim no seu flor É tornar a nascer E eu não me enxergo Outro ser Longe do querer Chega Não vai desbotar Não vai desbotar O lilás Cor do mar Nascer da cor de batom Arco-íris Crepon Nada vai desbotar Nada vai desbotar Brinquedo de papel Brinquedo de papel Magia Não vai desbotar Não vai desbotar O lilás Cor do mar Nascer da cor de batom Arco-íris Crepon Nada vai desbotar Brinquedo de papel Magia Agora sim É uma das 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 Lá, 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 lá! Muito bom! Ei, que legal! Muito bonito, muito bonito, muito bonito. O Dabraceco, a última vez, estava em América, né? Faz um tempo.